Hoje, vamos falar da magia, a Magic, um mutante muito brabo, tá bem interessante, um kit bem diferenciado. Vamos lá pra gameplay que eu tenho muito pra mostrar pra vocês, então, bora lá. Salve, salve galera, beleza? Aqui fala o CK e, mano, diferente do que muitos pensam, ela não é tão broken quanto gostaria. A magia, ela tem duas formas, a magia normal e a magia untada, que ela vira esse bichão capirotesco muito louco, que aí sim o bagulho fica louco, tá? E ela tem uma skinzinha, que é essa skin aqui, com essa versão da espada roxinha e tal, bem interessante, bem bonitinha, vou até comprar aqui só pra gente gravar esse bicho, entendeu? Da hora a animação, os caras fazem uma parada muito louca nesse game. Vamos lá pra partida que eu tenho pra falar das habilidades dela. Certo, chegando aqui, passiva dela, você converte dano em sobrevida, tá? Tá? Bati, deu sobrevida, bati, deu sobrevida, bati, deu sobrevida e por aí vai, tá bom? Se eu usar uma skill, mesma coisa, tá? Então, todo dano que eu der, converte sobrevida, até o máximo de 450, ela vai ter sobrevida. Depois de um tempo, se você parar de bater, a vida começa a decair, tá ligado? Se você tomar dano, também decai. Mas, no máximo, vai passar 450 de vida, que é bastante, se você for parar pra ver. Mas ela tem que bater muito pra ter essa sobrevida toda aí, tá bom? Vale lembrar que ela não é um personagem tão rápido. Eu acho que ela poderia ter um pouco mais de velocidade, já que ela é um personagem melee. A gente tem uma passiva de team up dela aí, do Pantera Negra. Ela ganha 15% de dano a mais quando tem o Pantera Negra. E ela também ganha um portal. Como assim? Vamos lá. Ó, toda vez que tiver um Pantera Negra, eu clico aqui o C. E tem uma skill que eu e o Pantera Negra podemos nos teleportar por esse portal, tá bom? Ele depois tem 25 segundos de... Não é uma coisa tão boa, tá? Porque é um portal que não vai tão longe. Não é uma passiva que se fala, nossa, team up quebrada. Não, não senti. Acho que dá pra melhorar isso aqui. Outra coisa, seu hit básico, como eu falei, você tem esse combo aqui da sua espadada, tá? Você tem o seu V, que se dá um soco, ao invés da espadada. Ó, então às vezes vale a pena você quebrar e cancelar a animação apertando o seu C, que é bem, bem, bem mais forte, tá ligado? Só que vale lembrar que a gente tá jogando com 160 de pingue. Não dá pra ficar fazendo isso aqui acertando tudo com maestria. Porque... Mano, 160 de pingue e você bate no cara aqui e o cara já tá ali, tá ligado? Então, sei lá. Mas dá pra fazer uma parada bem interessante aí. Seu clique direito é a sua única escala de distância, onde você carrega e dá três cortes de lâmina, tá? É cinco segundos o tempo de recarga. Você pode arremessar, né, pra eliminar alguém. Você pode soltar antes, vai dar menos dano, tá bom? Mas ainda assim os cinco segundos vai se manter da recarga. Então já posso aplicar, ó. Soltei, ó. E aí já era, tá bom? Mas o dano vai ser reduzido. O seu shift é um segredo dela, mas eu já vou explicar ele em seguida. O seu E é a magia de aproximação, basicamente. E o inimigo ali, ou lá em cima, eu vou lá, aperto o E, ela vai, joga o cara pra cima e desce, entendeu? Joga o cara pra cima e isso daí já faz com que você consiga encaixar ou iniciar um combo, tá? A mesma coisa vale pra uso aéreo, mesma coisa, tá bom? Só que lá em cima ela não sai girando, dando um salto extra, tá? Ela só vai pra frente mesmo, tá bom? E se você estiver no alto, mesma coisa, você pode usar pra baixo e por aí vai. Seu shift, como eu falei, você tem duas cargas. Seu shift poderia ser mais rápido. É uma esquina um pouco lenta, ó. Você cria um portal que você dá só um dashzinho pra frente. Depois que você fizer isso, você ou com o clique direito ou com o seu clique esquerdo, vão ter mudanças nas suas habilidades. Quando você tem um shift e apertar o clique esquerdo, você vai girar e dar dano em área. Tá, então deu um dash. Opa, isso. Se você dá um dash e dar o seu clique direito, você vai invocar um demoninho que vai dar dano naquela área. Ele não só dá dano na frente dele, mas como dá dano nas costas também. Então se você estiver próximo do inimigo, tá? Vai lembrar que você tem que estar meio que acertando ele. Você consegue invocar o demônio pra ficar batendo nele, tá? Vai lembrar que o range é bem pequeno e isso daí não é uma vantagem tão insana, tá? Você não precisa fazer instantaneamente, ó. Mano, deu um passo, tava um passo do cara e já não deu dano. É uma skill que se você tivesse um stun muito bom, combaria, mas você não tem. Então, por exemplo, você vai pegar, vai se aproximar do cara, jogar ele pra cima, né? Vamos fazer o combo normal sem ultimate, depois eu explico o ultimate. Vamos lá, você vai se aproximar do cara, jogar ele pra cima, bater, dá um dash, joga o demoninho, dá um dash, corta o x e aí você dá dano, tá ligado? Basicamente isso. Ou você vai fazer o seguinte, vai carregar, jogar skill, joga o E, bateu no cara, já matou, tá ligado? Basicamente isso. Aí você usa um dash e outro dash pra sair. Sei lá, cada skill tem ali o seu potencial, mas, mano, sei lá, sinto que falta ou velocidade ou alguma skill melhor de estampar, ou de trocar esse demônio por alguma outra coisa. Se ela girasse, batesse no chão, dando dano em área, algo do tipo, combaria um pouco melhor. Outra coisa, sua ultimate, aí sim a parada fica louca, você invoca, fica o demonião, tá? E aí quando você fica no demônião, você bate, ó, tudo é multiplicado, mano. Seu dano no clique esquerdo, seu dano no clique direito, tudo, tá? O seu portal vai mais longe, tá? E potencializa também os seus dashs e tudo mais. Então, por exemplo, voltar aqui, usei o E, ó, já vai, deu um corte pra frente, deu um dash, direi, ó. Dá um corte muito maior, que bate três vezes. E aí quando eu invoco até o demônio aqui, ó, o dano dele é muito mais broken, tá? Então, a ultimate dela, sim, faz ela ficar realmente de broken. Porém, você ainda tem todo o mesmo esquema, tá? De você dar dano igual todo mundo, tá? Então, é tipo assim, é um personagem que precisa de modificações pra funcionar um pouquinho melhor, tá ligado? Porque o tá dela funciona bem, sem ult, ela já não fica tão interessante, tá ligado? Mas, tudo bem, tudo bem. Tá, dá pra você fazer combos e combos com ela, tá? Pode dar um dash, dar um combo e fazer todo um rolezinho que você precisa fazer. Dá pra fazer umas jogadas bem interessantes, porém, como eu falei, sinto que falta algo. E a gente vai ver isso na gameplay, na prática, pra vocês verem que dá pra encaixar, mas ainda sofre muito, pra conseguir fazer uma parada insana com ela. Vamos lá, fazer a magia acontecer. Olha ali, ó, o pulo aqui, ó. Peguei aí? Super jump pra ela é inútil. Um pouquinho, mas tá valendo. 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the area, got it? Olha o Loki. Mano, esse mapa aqui é muito da hora, na moral. Olha a Hell. Será que tem foto do Thor aqui, também? Parece que a área de missionária é a sua para capturar agora. Nossa, velho. Passou tão muito ruim em cima do grupo, vou andar, velho. Bora. 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 Calma. Mano, encaixou, encaixou, tá ligado? Não tem nada, você vai fatiando um por um. Se não tem healer, você... Você mata, tá ligado? Porque como eu falei... Eu acho que eu te travou aí dentro. Acho que calma. Meu Deus. Ah, mas cuidado com a... Wanda, porque ela... Não erra tiro, né? E esse é o maior problema pra você. Você quer matar os caras aqui? Opa. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ai, meu Deus. Foi, foi, meu Deus. Nossa, anda aqui, Wanda. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. O cara não para de me estunar, me travar, me jogar. Fugir, para de se curar. Chato pra caralho. Mas, sinceramente, tipo assim... Ela não tem stun, ela joga o cara pra cima. Isso impacta em alguma coisa na cura do cara? Não. É o que eu falei, dá pra trocar facilmente. A vanda dos caras já altas de novo. O que é isso? Ae, boa. Pelo menos sim, sim. Meu Deus. Tá tendo um tornado aqui. A tempestade? É, ela voltou aqui. Matei. Pronto. Eu estou pronta para colocar um chão. Ah, meu Deus. Sai da ultimate. Ae, sai. Boa. Matou, 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 matou. Tivei todo mundo. O que é legal? Banda. Ah, falei, ó. Nossa, que me matou ainda nem foi a Wanda. Pra outro aqui, o robote da Wanda. Tá valendo. Fica assim, a gente tem um pequeno problema pra acertar elas. A Wanda é quase Jorn. Quem tem você? Fica uma bandinha. Sai, 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 sai. Boa. Boa. Mentou, 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 mentou. Boa. O que é que eu ia fazer, né? Fiquei preso no chão. Se minha... Se minha... habilidade... Pouca uma habilidade. Só que mantém vivo. Quando o cara te preenche a ela. Mas tá valendo, tá valendo. Vamo lá, vamo lá. Agora. Tô chegando, galera. Tô chegando com a minha ult. Se eu chegar lá, eu já consegui minha ult. Nossa, como que eu tomei todo esse dano? Olha ele, né? Tu concedeu ele que tá bom. Tá, vamos ver. Tá, tá. Boa. Vamo lá, grude. Não tem uma banda aqui, gente. Ah, não tem ainda. Não, não pensei que eu gostaria de passar sozinho. Valeu. 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 Sai daqui. Da hora, vocês viram, né? Tipo assim, dá pra encaixar? Dá pra jogar? Dá, mas você sente que falta alguma coisa nela. Ou mais mobilidade, né? Mais velocidade de movimento nos passos básicos dela aqui, ó. Porque ela é um pouco devagarzinho. Aqui eu tô bufado, né? Tipo assim, a tempestade é um bom trunfo com ela, porque ela bufa a mobilidade, que é o que a magia precisa. E é isso, né? E eu vou trocar esse demoninho aqui, que não serve pra nada, na real. Mas tudo bem. Ó, ó o Thor aí, ó. Eu tenho o Thor. Já vamos ter, provavelmente, né, ele no game, futuramente. O Odin tá aqui brincando com ele. Ó, tem o capacete dele aqui, ó. Que da hora. O jogo tem muito easter eggzinho, mano. Já tem comentário sobre o... O jogo começa em 5, 4, 3, 2, 1, o... Não, ó. No mapa do Spider-Verso lá, tem um vilão. O que você precisa fazer é encontrar o nome dele, né? Entendeu? Vá que vamos arrucar esse lugar para se arruinar. Quando você consegue. Tenha um olho pra esse lugar. Eu vou sober a gente pra cá. Eu não vou comprar essa treta sozinho não. Ah tá, nosso time veio agora. Eu sou mais perigoso. Nós estamos em um momento de cláter agora. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai! Vai! Nossa, muita cultura aí! Eu vou me curar o moito, eu vou me curar o moito... Eu vou me curar o moito... Toma, tem um suporte... Mano, morreu o suporte e acabou, tá ligado? Cadê? Falta alguém! Falta alguém! Quer fazer frente aqui. Merdou? Quer ver? Não teve muito o que fazer ali, né? Fiquei preso, mas tá bom. Uma coisa que dá pra você fazer nesse mapa que é legal é que você quebrar isso aqui, tá ligado? E aí você vem... Nossa, não dá não. É empurrar essa orbe lá pra escada e isso bloqueia uma passagem deles, tá ligado? É que não deu tempo, mas o ideal é fazer isso. Você pode capturar mais de metade da missão. E aí... É muito bom, muito bom. Até pelo menos o mapa voltar, você ganha alguns vários segundos aí. Nessa brincadeira. Pegando, pessoal. Com parte de ult também. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Cuidado, cuidado, porque tem uma banda em cima aqui. E aí... Olá, suportes. Olá, suportes. Olá, suportes. Ah, lá, lá, lá. Nossa, sumiu. Essa aqui é no parque, tem uma banda aqui. Brilha. Essa aqui é no ponto. Alô, tá chegando lá. Cuidado! 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 Como eu. Nossa, não deu não. Só pintei. Cuidado! 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 Você não havia me assustado... Acorde, eu não não me sento! Nossa gente, voltei. Ah não, tá de brincadeira que ela vai ficar me caçando. Toma, vai, fica me caçando aí seu vacilão. O que eu falei, você tem que ter sorte por enquanto, porque assim, o kit dela tem coisas muito inúteis que você nunca vai usar. Pelo menos, circunstancialmente, não faz tanta diferença assim. Quero saber o que vocês acharam da mágica e da sua gameplay. No próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre um novo herói. Muito obrigado por estar aqui. A gente se vê lá. Valeu, falou, é nóis. Fui!